Salve galera, bom dia, bom dia, Lelo Pet na área começando mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô aqui com a Cibitinha Lenda Primeira puxadinha dela assim depois da muda Deixar a moto passar Eu ia andar com ela na galinha de campear Só que eu não fui ontem e aí eu tirei da galinha de campear pra ela não passar o dia todo naquela galinha Quem viu lá no Instagram sabe o que eu tô falando E hoje de manhã eu não coloquei porque vou andar com ela no passeadorzinho dela mesmo Tá saindo de muda Não tá 100% Mas quem deixa Cibitinho 100% é o cara no manejo, né? Andando todo dia Saiu de muda agora há pouco E meu irmão, parece mentira, é 10 Cibitinho Os 10 Cibitinho quando sai de muda sai desse jeito, pô Tô indo ali encontrar meu amigo Pedão ali na praça Eles escutam uma chamada, meu amigo É salvado, viu? É isso aí galera O trato que eu dou depois da muda, durante a muda Faz toda a diferença, viu? A primeira puxada do Cibitinho Nem em casa ele tava Eu mandei ele pra casa do meu amigo Douglas, do dono de Anônimo Pra ele fazer a muda lá Porque em casa ele não tava querendo parar de cantar Aí eu mandei pra lá pra ele descansar Ele fez a muda E quando ele tava enxugando a muda, a espenda tava crescendo Eu trouxe ele de volta pra minha casa, né? Aí tá o quê? Acho que uma semana comigo No extrato Tô tirando ele de casa agora, meu amigo Vamos ver o que é que vai dar lá na praça Com ele não tem pantinho não Todo dia, toda hora É trato, né pessoal? É o que eu bato sempre na tecla Não é com a piada que vai deixar teu passarinho fogoso Não é a solta Se bem que a solta ajuda, né? Mas ele fica fogoso no trato Não tem muito segredo não E a farinhada do pai que não tem Que não tem pra ninguém, né? A farinhada é É o segredo Prêmio de mamão Aquele modelo passarinho É 100% meu filho Não tem pão não Vamos papai Eu acho que o pai tá cantando Fica procurando Sim galera, deixa eu falar pra vocês Eu falei lá no meu Instagram Se você não me segue Você tá perdendo tempo Segue logo no meu Instagram Que tá logo aí abaixo na descrição Eu falei Que eu vou tá liberando Gaiola de campear Lá na Shopee Mas vocês não tão entendendo não Eu vou liberar Gaiola de campear Por um real pessoal Isso mesmo, um real Agora eu vou mandar o link Só pra galera lá do Instagram Beleza? Se você não me segue Tá perdendo tempo, viu? Corre lá no Instagram O arroba Lelo Underline Pet Ah Lelo, mas eu não sei digitar Como é que eu faço Logo aí abaixo na descrição Tem lá o nomezinho Instagram e o link É só tu clicar E tu vai direto lá pro meu Instagram Beleza? Aí lá vai sair esses Eu vou tá soltando essas promoções Assim as vezes, viu? Cuida É só ficar ligadinho lá Vamos ali na praça agora Encontrar as meninas Aí chega lá o filme pra vocês Aqui tá chovendo Aqui tá chovendo Ópa aí, ó Ninguém para o cemiteiro, meu amigo Eita, chuvinha boa Cibito daqui, ó Essa é a vida, ó E ele vai fazer tudo isso Que chova, que chova, que chova Aqui na etapa 2 Do passeio de hoje, ó Já tá todo mundo reunido aqui, ó Cibito já tá aí, já Pendurar o meu aqui Pra não ficar muito perto, né? Cibito saindo de muda Filho, meu Deus Deixa eu dar uma vez Cibito tem muita onda, pessoal Vou deixar ela aqui um pouquinho Pra ela foguear um pouquinho, né? Sem deixar encostar em cima É isso aí, galera É isso foi o vídeo de hoje, ó Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo tá por aqui O meu tá ali se coçando Depois do banho de chuva E é isso aí, ó Deixa todo mundo Salve aí, ó Cuida Salve, hein, rapaziada É isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Tem uma rapaziada ali também, ó Vai ter uma escondida ali É nóis, valeu O pãozinho tá aqui Já garanti Mas não é pra você não, né? Bora, bora pra fora ali Oxi, mano